A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E nos salvemos na nossa igreja. E se você deseja fazer isso, você responde um pouco. E nós gostaríamos de apreciar. Lembrar que a presença. E nós vamos fazer as pessoas que visitem nós agora. Obrigado. 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 Nós temos de apreciar a Deus. E nós podemos apropriar a Deus. E nós vamos, melhorar para a gente. E você deseja fazer isso aqui. E nós vamos fazer isso aqui. Vamos fazer inaltecer. A gente vai fazer isso aqui. Muito obrigado. Obrigado. Eu sou meu companheiro que não vou ser reuniço. Você pode acessar a dia. Amém. 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 Então, o bagulho vai dar o seu, o seu, o seu, o seu. E se vocês acharem aqui, vocês acharem que vocês estão aqui, vocês podem se ficar bem vestidos. E vocês vão fazer isso aqui, vocês vão ficar aqui, vocês vão ficar aqui, vocês vão ficar com confortável. Vêem, vocês vão vencer no rosto. E vocês vão mandar uma jupos para nós. E aí, vocês podem fazer uma jupos para fazer a trabalho, pode fazer uma jupos para os dois-pies, para fazer uma das doutrina. Não, isso é na glória, isso é na natureza. E isso não vai ser como ensinamento. Senão, os vestidões brancos estão no topo, eles vão começar a se vestir, eles devem ter os homens corretos, como isso. Agora, você pode me ensinar, na doutrina de Jesus Messias, eu vou levar em baixo a nós. A chita, todos os que estão assistindo, a gente está no chita lá, mas a gente tem que ouvir a nós. E isso não vai ser como se vendem, não vai ser como se vestir a mal. Você pode ter que ver, e você pode dizer que todo mundo que tem uma família, você tem que se conviver a casa. Você tem que se sentar, você pode parecer que você tem que trazer para a vida. Você tem que ver porque você tem que se vestir. A mena em nós, você tem que se defender, você tem que ser a vida para Deus. Amém. Amém. Fou vos nourrissimum. Amém. Fou vos dade de nós. Amém. Fou vos fortifiez. Amém. Amém.